E meus amigos, mano, hoje começando mais um videozão pra vocês aqui, mano, no canal do Roda Hornet, é o seguinte, rapaziada, hoje, mano, eu comprei vários aviõezinhos aqui pra mim, por quê, mano? Uma coisa que eu gosto muito, de verdade mesmo, é voar com um aviãozinho de controle remoto. Mano, esse aviãozinho aqui foi o meu primeiro aviãozinho e foi o que eu mais voei na minha vida, tá ligado? Eu não perdi ele, não estraguei ele, se eu quiser voar ele hoje, eu vou. Porque, mano, eu já tô piloto profissional desse aviãozinho aqui. Aí o que eu fiz, mano? Comprei um aviãozinho um pouco melhor e um pouco mais difícil e eu comprei, mano, um aviãozinho muito profissional. Esse aqui faz até manobras, tá, rapaziada? Eu paguei muito caro nesse aviãozinho. Então eu tô tentando fazer o quê? Evoluir nos aviãozinhos pra mim não estragar um aviãozinho muito caro que eu comprei. Pra mim, um dia no final, mano, comprar um aviãozão gigante, tá ligado? E eu saber voar o bicho e não quebrar. É o seguinte, rapaziada. Então, hoje eu vou abrir esse aviãozinho aqui. Basicamente, ele vai ser quase igual a esse, a de de brilhidade, tipo, como chama o canal, né? É. É. É, tipo... Mano, ele saia novo e eu vou tentar voar ele hoje, tá ligado? Mas bom, rapaziada, então chega de enrolação. Vamos abrir essa caixa de brinquedos aqui agora. Mano, de verdade, mano, tô ansioso. Cadê o contabro? Aqui, ó. Mano, vamos ver se o bicho é bonito. Olha isso, rapaziada, que... Mano, eu amo o aviãozinho de controle remoto e eu gosto ainda mais quando eles voam certinho. Olha isso. Eu acho que você foi o cara que mais comprou o aviãozinho, né? Olha, 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 olha isso. Mano, olha que massa. Juro, que massa. Bonito, hein? Bonito mesmo. Agora, como que eu faço essa parte sair daqui? Aqui, ó. Ah, boa, James. Mano, olha isso. Mano, de verdade mesmo, esse aviãozinho... É mó bonitinho, né? É mó massa, véi. Agora eu quero saber se ele vai voar certinho mesmo, tá ligado? Pra vocês verem a diferença, rapaziada, esse aqui tem dois motorzinhos, tá vendo, ó? Esse aqui tava até soltando, eu passei um durequezinho. Esse aqui, ó, tem três motorzinhos. Mano, tem um grandão e dois pequenininhos. Aí eu não sei se ele é mais forte. O bicho tá... Ui, eu acho que eu liguei o bicho aqui. Já ligou? Eu não sei se ele é... Olha, ele é mais forte, a bateria dele é maior. Mano, a bateria dele é muito maior do que essa. Mano, eu não tô conseguindo mexer com o bicho aqui, eu tô com medo de quebrar. O cara que fez isso é um gênio. Mano, o cara que fez isso aqui, provavelmente, ele é um desocupadinho, né? Bom, e junto com ele vem o carregador. Quero saber se veio bateria também pro bagulho. Ó, carregador. Veio outra hélice, porque essas hélice perdem bastante. Essa aqui também. Mano, veio esse negócio aqui pra você decolar ele, ó. Vou montar ele. Ó. Ah, não. Ah, não. Ó. Já era? Olha que massa, rapaziada. Ele fica... Mano, voandinho. Ó. Descoltador por causa da mesa. Ó, aqui, ó. Pronto. Ó, que coisa bonita! Uhul! Mano, que aviãozão. Vamos voar esse aqui primeiro. Porque esse aqui, mano, eu já voei. Ó, uma tequizinha de tour. Uhul! Ó o looping. Toma. Uhul! Uou! Nervoso, mano. Vai, o meu tá vindo já pro ponto de pouso. Mas é difícil filmar dois aviões, tá? Ué! Uhul! Mano, vocês viram, rapaziada? Esse aqui, mano, eu já domino, tá ligado? Até na hora de tacar, eu faço ele dar um looping e ele nem é um avião de manobra. Então, mano, vamos deixar ele aqui guardadirco. E a gente vai testar esse aviãozinho hoje. Se você quiser eu ver eu brincando com esse aviãozinho, vou deixar o link aí na descrição do vídeo pra você depois ir lá xixi, demorou? Agora, mano, partiu testar esse novo aviãozinho de controle remoto. Uhul! Bom, rapaziadinha, já liguei aqui, mano. O nosso controle, o nosso aviãozinho, só que eu percebi uma coisa. Eu fui enganado! Por quê? Eu dei se enganado. Você comprou um barco? E vim um avião? Mano, eu comprei com três hélices. Oxi! Mas por que três hélices? E só voam duas. As obras de não roda? Não, é durinha. Vai, roda de novo. Ah, tem que passar um desengripante. Não, não funciona. Eu pensei que ela... Gente, não funciona. Oi, só essa propaganda de internet. Não sei se tem pra parar, hein. Mano, como eu acho que eu sou muito bom com esse aviãozinho, eu vou tacar ele daqui, seja que Deus quiser, rapaziada. Foi pra frita. Olha o vento. Olha o vento. Tchau! Ai! É que nem pipa. Nossa. Você quer uma rodinha nos seus aviãozinhos agora. Você sabe, né? Olha o vento. Olha o vento bonitinho. Olha. Leo, volta, Leo. Volta, Leo. Tô tentando. Vem reto, 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 reto. Vem! Vem! Voltou. Olha. Vai dentro da água. Mano, eu pensei que ia muito perder ele, rapaziada. Ainda bem que ele não molhou. Não, molhou, só quebrou, né? É. Mano, como? Vamos lá fora. Como que eu consegui trazer ele? Você viu que o vento tava dando as cinco bichos? Mano, o bicho ainda tava voando. Esse aqui, rapaziada, eu já tô um pouquinho mais acostumado porque ele é dois canal. Ele só acelera e freia. Vai pra um lado e pro outro. Esse aqui, ó, que eu quero abrir pra vocês, mano, eu juro. Esse aqui eu paguei muito caro, eu paguei tipo uns mil reais. Tá pega. Não sei se foi mil, mil e duzentos, mas foi muito caro. E esse aqui é profissional. Eu vi o Thiago Reis com desse e eu vi também o Renato com desse. Você já põe um desse, né, Gabi? Esse aqui é difícil ou não é? Esse é legal, é difícil, mano. Tipo, qualquer comandinho que você dá ele já vai pro lado. Esse aqui é quatro canal. Ele vira piruleta, faz todas as coisas. É, de manobras. É, de manobras. O Gabs acabou de colocar uma bateria nesse e ele ligou esse também, ó. Foi um soco. Vamos de dupla? Vamos de dupla? Vamos, então. Mas vamos jogar lá porque o meu helicóptero, eu quase perdi ele ali. E porque ele bate muito vento. Mas vamos ali fora. O vento tá, pai. Rapaziadinha, é o seguinte. Ah, eu tô com a bateria mesmo. Parou. Ah, o outro foi embora. Bom, rapaziadinha. Agora sim. Agora vai. O Renanzinha até chegou também. Asa alta versus asa baixa. É. Renan, eu comprei esse aqui e os dois é praticamente igual. Eu já expliquei isso no vídeo. Só que eu no meu vídeo, nossa, esse aqui tem o terceiro. E esse aqui não funciona, ó. Eu pensei que esse aqui era muito mais forte que esse. Não enganou você. Mano, vamos tentar voar. Esse aqui eu já quase perdi. Esse aqui não é profissional, Renan? Esse aqui é top demais. Esse aqui eu dei um pro Renan, rapaziada. É que a gente ficou viciado por mais de meses aqui em casa. Eu só brinca com isso. Tipo, vamos gravar vídeo? Não, vamos voar um aviãozinho. Eu já tô com louco pra voar meu paramotor. Mano, eu vou tacar igual a nós tacar, mano. Vai, vai. Fuuu. Uou. Ai. Nossa. Uou. Olha o raid. Alô, para-shot. Mano, eu sou muito bom pra aqui, Vi. Uou, Lucas. Você viu o jeito que fez o meu, Renan? Nossa. O meu ficou um parapuso. Nossa, o pernê é longa. Nossa, o pernê é longa. Miau. E aqui lá, voando igual. Então traz na mão, então, Léo. Na mão? Traz na mão. Eu quero que vocês tirem uma fina um do outro. Na mão, na mão. Na mão, na mão aqui, ó. Quero ver, quero ver. É que eu tô treinado, peraí. É muito legal de fazer. Aqui, ó. Olha o pernô. Toma, parada. Ah, caiu. Ficou só uma rodinha. Ficou com a rodinha do bicho. Mano, muito massa. Gostei. Deixa eu tacar, deixa eu tacar. Vai, toca você. Fica forte, né? Tira a rodinha do bicho. Aí arranca o braço dele. Tá big! Nossa! Você tira aquela hélice, mano, dele. Por quê? Ô, Luka, ela roda. Tá rodando nada lá. Tá querendo só um arrasto ali. Tá com a parana. É, eu tô contra o vento. Joga, joga. Ó, desliguei o motor. Nossa. Ó. Fica de cabeça. Fina. Ah, ele tá vindo de lá pra cá, só devagar. Isso. Olha o vento, vai. Vai, Joga. Olha lá o outro avião lá. Oxi! Ó, aquele avião. Mano, esse aqui eu sou muito bom, gente. Só que eu tô com medo de verdade do outro. Eu comprei o profissional, Renan. O profissional é top, hein? Mano. Ele tá vindo de ponta cabeça. É muito legazinho, né? Não, esse aí ele plana, parece. É mó legal. Esse aqui, mano, tá planando. Tem asa alta nele. Ele voa mais de boa. É, ele fica mais de boinha. Eu gostei mais desse, rapaziada. Esse aqui é top. Ó, como ele plana mais. Nossa Senhora. Nossa, Renan, você tá ruim. Ó, o meu tanto que eu tô voando. Tá bom que ele voa tipo de boa e tem que gastar bateria. Isso. Vai, Renan. Ó, eu voo lá na frente, então, agora, rapaziada. Ó, vou deixar ele lá pra frente, então, ó. Tá indo bem devagarzinho. Ó, tá indo? Essa é a maior altura dele, né? Mano, olha onde que tá. Tá longe, hein, moço. Olha ele voando. Ó, eu não vi. Não, volta, vai roscando a árvore. Tá, peguei. Ele vai longe, hein? Tá, perdeu o controle. Aqui, ó. Voltei. Sai. Ah, tá voltando planando. Voltei, voo. Ó, vou desligar o bicho. Ó, o outro jatinho. Voltei. Nossa. Ô, molecada. Nossa, isso aqui é muito massa. Tá, vamos trocar agora. Vamos. Ô, esse aqui, você vai ver que é um pouquinho mais fácil de controlar. Por que esse aqui não tem música? É, então, tem esse botão aqui também, ó. Eu não entendi o porquê tem. Ah, vai lá, vamos ver, joga. Esse é um neutro. Vai, vai de, vai de. Vai. Puxa. Você toca muito. Não, 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 não. Ele voltou, Lezini. Não era pra ver. Você vai tacar muito forte, não. Você toca isso. Vai, vai. Você vai tacar muito forte, não. Não, Zé. Você tem que tacar, tipo, um par de cima quando ela tá com o seu cabelo. Nossa. Olha, olha, olha. É possível isso aqui, né? Você gostou? Ó, acelera, vai. Bicho brabo. Vai, Corona. Nossa, isso aqui é... Ó, que massa. Esse aqui é mais difícil. Nossa, é estranho isso aqui, hein? Ó. Então, entrou dentro daquele buraco. Sai, não, perdi. Uau. Então, entrou dentro daquele buraco. Tô ficando perdido, não sei o que. Ai, 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 ai. Uia, é mais difícil isso aqui, meu. Sua perna é longa. Que buraco? Lá na parede lá, aquele lá, ó. Lá em cima. Ah, não, ele nunca mais conseguiu pegar. Ó, vem. Vem pro pai. Vem pro pai. Ai, arrematei. Só aberto. Arrematei, arremetei. O que, velho? Ô, Léo, passa o modo da minha cerno aqui. Oxi. Ai, você acha que... Abre aí. Vai. E aí, galera. Ô, Renan, esse aí eu acho muito mais massa. Sabe por quê? A bateria dele é maior. É a bateria desse aqui? É a bateria desse aqui. Nossa, mas esse aqui ele faz assim mais rápido, assim, ó. Ele tem mais... É a corpididade dessa curvatura aqui, ó. Eu gostei, mano, desse avião. Esse aqui é mais fácil que o outro, né? Ou você acha mais difícil? Nossa. Uou. Uou. Meu Deus. Bota no câmera, vem. Vem, vem. Acidentes aéreos. Ai, obrigado, velho. Nervoso. Vamos fazer uma rabiola pra ele, Léo. Taca. Vamos fazer uma rabiola pra ele? Uma rabi... Ué? Que bobe que é ele? Que brusse. Ó, o gado se perdeu. Ah, foi sim. Eee. Vai, 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 Léo. Nossa, ele... Ele toma muito, ele. Ele gira de um jeito que eu vou... Apertei o botãozinho e não deu nada, não, Léo. Apertei o botãozinho e não deu nada, não, Léo. Apertei o botãozinho e não deu nada, não, Léo. Aí vem, vem daqui. Isso. Ai. É que ele, ele veio, ele veio, tipo, planeando, só que... Ô, tio. Você vai desligar o nosso brinquedo aí. Vou morder seu rápido, você vai ver se você vai gostar. Vou descer no panacuzo. Nossa, quanto avião. Nossa, senhora. Meu Deus, você viu que o pai é boleiro. Vou pegar o paramotor. Saiu. Pega lá, Léo. Quer pegar o paramotor, Renan? Não passa, eu quero. Vai lá pegar, vai lá pegar, vamos ficar brincando agora. Gente, agora não tá nem mais pelo vídeo, né? Tá brincando. Deixa nós brincar, tá? Mano, olha isso aqui, velho. Isso aqui é muito sensacional. Tenta subir lá no autão, será que ele sobe lá em cima? Que massa, mano. Será que ele sobe lá em cima? Qual a altura máxima? Vai. Nossa. Vai. Mano, ele não sobe muito alto. Ó, eu vou empicar ele, ó. Ah, ele vai subindo. É por causa do vento mesmo. Ó, eu vou colocar ele na contravento, ó. Ó o meu subindo. Ó o meu. Tá uma peiga. Piaça. Piaça. Olha isso. Olha isso. Nossa, ele tá na negativa agora. Ele não vai voltar mais agora. Oxe, volta sim. Mano, ele tá na negativa. Você vai ver, ele não vai voltar mais. Vai sim. Não vai, Mano, porque tá muito forte pra cá, o vento. Olha isso. Tenta voltar ele, você vê. Vai, sua missão agora é voltar ele. Minha missão, vai, soltei. Meu Deus. Não, vai ter que ficar dando curva nele, isso, isso. Mas o vento tá muito forte lá em cima. Ah, mano, cadê? Meu Deus. Vai perder, cuidado. Ah, ele tá sem motor nenhum. Vai, ele tá sem motor nenhum. Vai, 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 vai. Vai, esquerda, esquerda. Ah, muito mais. Vai. Ele vem planando, é gostoso. Vem pro pai. Vem pro pai. Vai, pega, pega, pega. Pega. Pega, pega. Pega, pega. Pô, mas é porque... Tava muito alto. Eu acho que ele é mais fácil de controlar. É nada, é mais difícil ele, mano. Mas é porque a asa dele é muito grandona. Vai, então, vai. Vai. Não, pior que o asa alta é pra ser mais fácil, né? É. Eu acho ele sensível, tipo, ele é... Ele é sensível pra caramba. Ó o coronado. Ele bateu no outro. Quer bater no outro? Uma colisão? Ah, mas... É muito difícil bater no outro. Vai, vai. Quase, hein? Tá na mesma altura, sabe? É, na mesma altura não. Isso, isso. No mesmo lugar, no mesmo ponto. Vai que vocês conseguem. Vai, vai, vai. Agora é caça. O caça vai abater o avião. O Césninha. Velha, velha. Vem, você, coronado. Vem. Mas eles tão bons na pilotagem. É, não. Tavam quase batendo um no outro. Mano, que massa, rapaziada. Vai que é mais rápido esse, ó. Cê é doido. Ô, o... Os Luís que tá ficando doido, porque o James tá assim pro céu, ó. Hã? Tô tentando ver qual que é o filme. Mano, juro. Uh, ai, ai. Foi abatido. Abati o coronado. Já era. Acertou. O dele é mais rápido, né? O dele é mais rápido que o meu. O meu é... Eu gostei que ele faz mais curva, ó. Tipo, plainando, ó. Tipo, eu solto, ó. Ele voa de boa. Só curva, ele já liga o motorzinho, né? É, só curva, ó. Eu nem tô acelerando, ó. Só tô, tipo, curvando, dinheiro. Só segurando. Agora, se eu acelero, mano, ele vai subindo, tipo, muito, muito pra cima. Eu tô acelerando ele muito agora. Vamos falar? Ó, chegou o Kiko. Chegou, mano. Chegou o Kiko. Ó a brincadeira dele. Ele tá maluco, mano, que eu vou parar o motor. Mano, olha o brinquedo do Renan, mano. É, mano. Se a minha bateria desse tamanzinho já voou bastante... Cadê? Olha... Olha o meu! Eu tô conversando com você aqui, ó. Não, ele esqueceu. Olha o meu! Ele tá lá em cima. De boa. Ô, eu tô colocando tudo pra cima. Tudo. Tudo no controle, rapaziada. Tá pra cima, ó. Olha onde que ele tá. Cê tá doido. Sumiu. Ô, olha lá meu avião. Já era nada. Deixa eu voltar, Léo. Tá, pega. Tá alto, hein? Ei, amigo. Sem acelerar, vai descer. Tinha que ser uma lente de zoom aqui pra eu pegar esse avião agora, hein? Mano, pro céu. Tá muito alto, rapaziada. Perde o controle. Não, mas já era. Perde o controle. Tá alto pra caramba. Lá o vento é diferente lá. Mano, Tio, Léo. Nossa, tá 3 mil pé, Léo. Tá, pega. 3 mil pé. Ele nunca mais vai descer de volta. Ai, 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 botão. Fora. Ai, ai, gente. Ele não tem que fazer. Ele é de boa, é. Olha isso, isso. Vem daqui pra lá. Isso, Léo. Desligado. Tá desligado. Não, vai vir pra esquerda. Tem que deixar ele embicar pra cá. Deixa ele embicar pra cá, Léo. Isso, isso. Ele não quer descer? Não, tá descendo. Agora só controla. De um lado no outro. Só controla. De um lado no outro agora. Eu vou buscar ele. Ó, ó como ele vem. Ele vai fazer assim, Léo. Já era. Trouxe na mão aqui. Rapaziadinha, mano. Esse aqui é o meu novo aviãozinho. Amei. Amei, amei, mano. Muito massa de brincar, de voar ele. Ô, Gab, de verdade. Dá uma boadinha nele pra você ver. Eu não voei nesse daí ainda. Mano, eu vou tacar bem forte, ó. Então vai. Sabe na hora que ele vai dar o looping? Acelera. Aí você acelera pra dar o looping. Vai. Deixa eu fazer daqui pra cá, que o vento tá contrário. Vai. 3, 2, 1, vai. Não nem? Mas olha o jeito que ele amassa. Tá vendo? Ele é novo. Nossa, ele arrependou, viado. Tô rodando. O que que cê? Olha o outro aqui, ó. Rapaziada, tá ficando tonto, mano. Mano, se você gostou desse vídeo, mano, do meu novo aviãozinho, deixa muito like. Olha, ó, ó, ó. Pegou na mão, bicho. Massa, né? Quer voar um pouquinho, Jamie? Já voou? Vai voar agora. Ó, cuidado, Jamie. Vira, vira. Cuida... Olha, cuidado, hein, James. Caralho, que legal. Nunca andei com um negocinho de aqui. James, olha, olha. Vamos ver. É, mano. Pode ir pro, ó. Ele era, pior. Gostou? Amei. Nossa, nunca andei com um trenzinho desse. Que massa, né? Massa, né, mano? Olha isso. E ele voa super bem, né, mano? Voa, não. Voa certinho. Olha. Olha. Vamos pra guerra. Vai com o lado. Coloca aí. Passa aqui, passa aqui. Tenta trazer ele de volta pra você tentar pegar na mão. Tá. Vou mandar o trenzinho. Ó, aí você vai controlando e desliga o motor dele, ó. É, ele tá tentando. Boa, mano. Ô, Kiko, gostou do meu novo brinquedo? Eu sempre gostei desse aviãozinho, você sabe isso. Mano, eu comprei dois e na hora que o Renan viu pela primeira vez, ele ficou louco querendo. Eu não sei pilotar avião. Aí eu fiz... O que que eu fiz? Eu, tipo, fiz um campeonato de quem dirigisse melhor e ia poder ganhar. Aí o Renan, mano, dirigiu... O Renan dirigiu, mano, muito bem. É, na cagada, eu fiz um loop, depois eu passei pertinho da galera. É, fez graça, né? Isso. Já brincou, nego? Quer brincar? Quer brincar? Eu não tenho medo. Perdeu o motor. Ah, não, mentira. É verdade, né? Ah, você tirou a porta da frente? Uhum. Quer brincar, né? Você só não pode perder. Eu não tenho medo. É de boinha controlar. O que eu tô com medo de perder é o que eu paguei em mil real. Sabe o que eu comprei, Nã? Ah, aquele de três canal, né? O de quatro canal. Quatro canal, isso. Quatro canal. Nossa, mano, muito difícil. Caralho, que legal, mano. Massa, né? Mas caramba. Olha ele... Esse ó. É, ele vai planeando. Aí você tem que, tipo, ir medindo. Aham. Mano, então é isso, gente. Eu vou deixando esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o like, mano. Valeu, falou e fui.